Bom dia meus amigos da pecuária Mostrando mais um dia a dia do nosso trabalho Nossa tropa passando Polaqueira, Corrilinha Nosso amigo Leone na buzina Afiador nosso amigo Bim, Pinha Nosso amigo Boca de Jacaré Os meninos Bom dia Se Deus quiser, nós chega lá Bom dia Nossos amigos Colateira aqui Salve o ouro Estamos chegando O final da boiada Amigo colateiro aqui Nosso amigo Elias Na colata Nosso ciés ajudante aqui Os cão de garra Até a próxima Se Deus quiser Tchau Obrigado